Seção VI Da licença para serviço militar Artigo 120. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença vista de documento oficial. § 1º. Do vencimento do servidor, será descontado a importância percebida na qualidade de incorporado salvo se tiver havido opção pelas vantagens do serviço militar. § 2º. Ao servidor desincorporado será concedido prazo, não excedente a 30 dias, para reassumir o exercício sem perda do vencimento ou remuneração. Artigo 121. Ao servidor oficial da Reserva das Forças Armadas, será concedida licença com remuneração integral, durante os estágios não remunerados previstos pelos regulamentos militares. Parágrafo único. No caso de estágio remuneração, assegurar-se-lhe-á assento agudo direito de opção de remuneração. Seção VII Da licença para atividade política Artigo 122. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e à véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo único. A partir do registro A partir do registro da candidatura, e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus a licença se prejuízo de sua remuneração, mediante comunicação, por escrito, do afastamento. A partir do registro da candidatura, e até o registro da candidatura, e até o registro da candidatura, o servidor do registro de sua candidatura. A CIDADE NO BRASIL